Agora, para pra pensar, irmão, você já parou pra pensar na loucura que é a gente aceitar como uma opção viável voltar pro lugar onde a gente nunca mais desejava estar? É exatamente isso que acontece quando a gente não queima as pontes com o passado. Exatamente isso que tem roubado de muita gente a alegria na América, a nostalgia com que viveu no Brasil. Irmão, a nostalgia é uma versão maquiada do teu passado segundo memórias seletivas. Mas você só lembra do que era bom. Aquilo que era ruim, você não lembra mais. A minha pergunta é, se era tão bom, por que você veio pra cá? Basta uma crise no casamento, já quer lembrar da ex-namorada. Se ela era tão boa, por que você não casou com ela, irmão? Se ele era tão bom, por que você não se casou com ele? Você já parou pra pensar que você tá num lugar onde um dia você sonhou em estar e você pode ter parado de sonhar? Irmão, entenda isso, o nome de Jesus. Quando Jesus nos convida a tomar a nossa cruz e seguir ele, o que ele tá dizendo é o seguinte, lembra que quem você era não existe mais. Lembra que quem você era não existe mais. É por isso que quando alguém se levantar pra te acusar, você vai falar, desculpa, irmão, mas quem eu era, eu não sou mais. Quando alguém tentar te lembrar do teu passado, você vai falar, desculpa, mas você tá falando de um tempo que eu não lembro mais. Por quê? Porque as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo.